Glória, glória, aleluia! Glória, 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 glória. Glória, 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 glória,nenta L Glória, glória, glória Glória, 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 glória. Somos da igreja Batista Parada 15, do novembro, do canal 0 de Itaquér, e o vocalista. Essa equipe aqui é de jovens lá da igreja Batista. né tá alguma pergunta os componentes todos era um lugar da réticos glória a deus aleluia e um líder do jovem né marquinhos baixo bateria o marcelo o carnal a produção do local marco do marco do marco a cris agora também jovens e eu e o gilson é que o pessoal me conhece como gente Então é esse tom aqui Glória a Deus Que possamos estar Sempre presente Glória a Deus, louvados Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Mais que uma vez São gestos São sorrisos É isso que Deus espera É o que foi falado desde o começo É o que Deus espera Que nós façamos Não precisa De ter um microfone De ter um alanque enorme De estar no estádio Com cinquenta mil pessoas Duzentas mil pessoas Mas a Bíblia é muito clara Quando ela diz Que quando uma alma Se empolga Quando uma alma recebe Jesus como o único e suficiente salvador O céu faz uma festa É verdade Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor E uma vida Para te oferecer Pois tu és Muito mais Que eu possa ter Em meu ser Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Pois tu és o ator mais que eu possa ter em merecer Tu és o ator mais que eu possa ter em merecer Tu és o Senhor, a quem me salvou Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir Meu Deus, meu Senhor, que a vida é pra te ouvir O Senhor é pra te ouvir Não tem muitas dúvidas, meu Senhor O Senhor é aquele que nos criou pra te louvar e te adorar Pra te louvar e agradecer no Teu nome E foi pra isso que fomos fiados, ó Deus E pra isso, ó Pai, queríamos ser viva Para isso, ó Pai Que queremos servir, ó Pai Para agradecer o Teu nome E como foi dito esta noite, ó Pai Somos Teus O diabo não pode nos ter, ó Pai Porque somos Teus E a Tua palavra nos diz Que onde a luz do Senhor está As trevas não podem entrar Glória a Deus, ó Pai, aleluia Tu és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é Para o Teu Aleluia, Deus Aleluia, Deus Eu agradeço Esse aqui Que feliz Deu uma alegria Desse é de São Louro Amém